É, meninas, concordo. Tem razão, isso é verdade mesmo. Ai, que susto! O que você tá fazendo aqui? Ai, é um pônei misterioso! Ai, credo, que susto! Acharam que eu não ia voltar, né? Estou aqui para mais um desafio. Mais desafio? E qual é? Fala logo! No desafio de hoje, eu quero que vocês passam uma noite na casa abandonada. Na casa abandonada? Aquela ali da esquina? Ai, meu Deus, aquela velha e suja! Ai, credo! Ela mesma já está quase anoitecendo, então vocês têm que decidir rápido. Ai, meninas, vamos! É só uma casa abandonada. Não vai ser tão difícil assim de passar a noite lá. Ai, não sei, aquela casa parece mal assombrada. Tem razão! E isso também porque ela é toda suja, empoeirada. Ai, credo! Ah, mas a gente dá conta, meninas. É só uma casa abandonada. Não tem nada demais. E também, ó, só deve estar suja mesmo. Ai, não sei. Vamos! Nós vamos dormir lá essa noite. Nós vamos cumprir esse desafio! Hehehe! Então, boa sorte para vocês! Ai, chegamos na casa. Credo, aqui tá tudo sujo e empoeirado. Ai, como sujaram os meus cascos. Ah, Harold, são só poeiras, sujeirinhos. Depois você pode tomar banho. Vai ser só uma noite e que a gente só vai dormir praticamente. Ai, mesmo assim, tá tudo muito sujo e eu não queria me sujar. Mas é como a Raybon disse, nós só vai dormir aqui praticamente. Não tem outras coisas para fazer. Só se nós ficar conversando até o sono chegar. É, eu acho que não vai ser difícil não, viu? Vai ser bem fácil. Bom, mas pelo menos a gente tem que procurar um cômodo melhor para a gente dormir, né? É, vamos explorar a casa. Vem! Ai, credo, que nojo. O que é aqui? Hum, parece ser só uma cozinha. É, só uma cozinha mesmo, né? Ai, tá toda suja também. Deixa eu ir lá com a Raybon. Ai, Sir Hershey tá mandando sujir. Ai, o que é isso? É uma estante? Ei, uma estante bem bamba. Ela parece que tá meio surta. É uma porta? Meu Deus! Que massa! Parece que tem uma passagem aqui. Pra onde será que leva? Ai, meu Deus! O que é isso? O que será que tem aqui? Ei, parece que a porta tá fechando. Meu Deus do céu! Agora eu tô presa aqui. Seguro! Ai, eu vou cair! Tem um buraco aqui no chão. Seguro! Olha só! Aqui tem um quarto! Ai, quanta poeira! Olha aí, Apple! Ué, cadê Applejack? Ela tava atrás de mim agora mesmo. Ai, meu Deus do céu! Eu já quero sair daqui! Calma, Harriet. Ela deve estar aqui em algum lugar. Eu sabia que não era uma boa ideia a gente ter desido essas escadas aqui pra baixo. Eu não quero dormir em um quarto que fica embaixo praticamente um porão. Ai, Harriet. Qual o problema aqui ser um porão? Dá pra gente dormir. Tem uma cama bem grande. Ai, socorro! Applejack! O que é isso? De onde? Que? Como? Ai, meu Deus. Onde que eu tô? Ah, meninas! Ai, Apple, onde você se meteu? É que tinha uma estante de livro ali em cima, no andar de cima, lá perto daquela entrada, né? Ai, eu tava vendo e era na verdade uma porta. Eu entrei lá e tinha um buraco. Eu acabei caindo aqui. Oi, pelo menos agora você tá com a gente. E é, né? Aqui parece um bom lugar pra nós dormir. Ai, é que é muito sujo, sucinho. Ai, Harriet, a casa inteira vai estar suja, viu? Aqui é uma casa abandonada. O que você esperava? Ai, é o único jeito. Ai, deixa eu já ficar aqui na cama, então. Tô começando a ficar com sono. Ai, também vou deitar, então, pra essa noite passar bem rápido. E eu? Ai, vou ter que dormir nos pés de vocês. Fala sério, né? Ai, ai, tá muito apertado, querida. Chega pra lá. Ué, Harriet, é assim, é se você quiser. Eita, acho melhor eu dormir aqui no chão, minha. Vou dormir aqui. Essa noite vai ser longa, dura e suja. Se você reclamar menos, é melhor, Harriet. Ai, boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, só que barulho é essa? O que é isso? O que tá acontecendo? Ai, tô vendo uns barulhos estranhos. Ai, meu Deus. De novo? Ai. Ai, meu Deus. O que é isso? Ai, deve ser o vento, né? Poder aqui, deve ser o vento. Ai, meu Deus. O que foi isso? Eu juro que eu vi alguma coisa. Ai. O que era aquilo? Ai, meu Deus. De novo, meninas. Acordem. Ai. Ai. Sai daqui, monstro. Ai, meninas. Desculpem. Ai. O que é isso? Épo, você me acordou desse jeito? Ai, que susto. Eu pensei que eram monstros. Ai, Harriet. O que é isso? Fala sério, né? Ai, meu Deus. Que violência eu, hein? Meninas. Olha. Parece que eu tô vendo uns vultos aqui. Vultos? Vultos? Como assim? Vultos e barulho. Eu vi uns três vultos aqui. Um troço passando na minha frente. Ai, eu tô com medo, gente. Eu tava ouvindo uns barulhos também. Ai, eu também tava ouvindo uns barulhos, mas eu nem dei muita bola. Ai, gente. Eu tô com medo. Ai. Eu devia ter continuado dormindo. Assim, eu nem veria nada, né? Achei que eu vou tentar fazer isso. Não, não. Aí o bicho me pega, né? Talvez pode ter sido impressão, Su. Ai, o que é isso? Isso o quê? Ai, Harriet. Ai, meu Deus. Eu vou com asma. Eu vou com asma. Eu não sabia. Eu disse pra você. Eu disse pra vocês. Ai, não adianta você ficar aí falando. Vamos fugir. Ai. Eu vou atrás de vocês. Ai, foge. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, gente. E agora? E agora? Ai, não me deixem. Ai, não me deixem aqui. Ai, meu coração. Ai, que susto. Ai, gente. Ai, que medo. E agora? Nós precisamos sair desse lugar. Assim, se a gente sair daqui, nós não vamos completar o desafio. E quem liga pra esse bobo desafio? Eu não queria estar aqui desde o início. Ai. Ai, gente. Ai, a gente precisa se trancar em algum lugar. No quarto que a gente tava, nós tínhamos deixado a porta aberta. Nós temos que achar um cômodo, fechar, lacrar tudo, dormir. Assim, no dia seguinte, nós xispa daqui. Na minha opinião, a gente ia embora daqui agora. Ai, sei lá, gente. Eu tenho um fantasma aqui. Eu não sei se a gente vai embora ou não. Porque eu quero completar o desafio, já que nós estamos aqui mesmo. Ai, sei lá. Gente, acho melhor nós pararmos de falar e fugir. E aí? O fantasma, gente, foge. Ai, meu Deus. Eu vou pegá-las. Eu vou. Ai, meu Deus. Vamos nos esconder. Ai, tá tudo sujo aqui. Ai, Harry, ti. Ai, meu Deus do céu. Licença. O que é isso? O que é isso daqui? Parece uma pônei. Olha aqui. Verdade. Parece uma pônei mesmo. Ai, ai, meu Deus. O que? O que aconteceu com ela? Parece que ela está desmaiada. Mas quando a gente chegou, ela não estava aqui. Será que ela é um fantasma também? Ou será que ela já estava aqui, mas nós desencontramos? Ou ela chegou depois para explorar a casa? O que será que aconteceu? Fujam. Fujam enquanto podem. Ai, esse lugar é mal assombrado. Fujam se não querem perder suas vidas. Ai, meu Deus. Esse lugar é perigoso mesmo. Vamos sair. Abre, abre. Isso, Raymond. Abre a porta. Abre, querida. Vamos fugir. Eu não consigo abrir. Está trancada. Nós precisamos arrumar alguma forma para sair daqui. Ai, gente. O que foi isso? Sou eu de novo. Ai, meu Deus. Foge, foge. Vocês não podem escapar. Já era para vocês. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai. O que eu faço? O que eu faço? Chuta, chuta. Sai para lá. Vem, gente. Vamos para lá. Espira, espira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Nossa. Que lugar é esse? Esse aqui já está mais claro. Ai, ai. Será que aquilo não está seguro? Ai, meu Deus. Ai, não sei. Ai, não sei. Ai, fogem. Fujam. Espera. Eu te conheço. Eu também te conheço. Você é a Harriet. E aquelas duas outras ali é a Ribondash e a Applejack, certo? O quê? Pônei no banheiro. Sim, sou eu mesma. Ai, quanto tempo, hein, meninas? Faz tempo que eu não vejo vocês. E aí, tudo bem? Tudo péssimo. Como assim tudo péssimo? O que aconteceu? Nós fomos desafiados a passar a noite nessa casa e tem um fantasma perseguindo a gente. Um fantasma? Como assim um fantasma? Desde que manda que tem fantasmas? Espera, eu nunca vi um fantasma aqui. Será que eu moro com um fantasma? Ai, meu Deus. Eu não sabia que eu morava com um fantasma. Ai, ai. Mas você não mora dentro dos pés, mulher? Sim, mas o meu banheiro principal é esse. É aqui. A casa é abandonada. É aqui onde eu vivo sempre. Ai, meu Deus do céu. Eu estou com medo. A minha perna está tendo tremelique. Ai, ai, ai. A gente precisa arrumar um jeito de sair daqui. Ai, meu Deus. Espera. Por que vocês não tentam sair por onde entraram? É, já tentamos. Está trancada a porta. Ai, meu Deus. 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 Ai, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. É um fantasma de verdade. Ai, ele, ele. Ai, ele. Eu vou te pegar. Ha, ha, ha. Agora você está sob meu poder. E virará uma fantasma e morará aqui para sempre. Ai, sai daqui. Meninas, precisamos arrumar um jeito de sair daqui o mais rápido possível. Ou vamos virar um fantasma e morar daqui para sempre. O pônei do banheiro, você tem que saber dos trens. Você é uma assombração e você mora aqui. Acontece que essa não é a minha especialidade. Eu sei sobre banheiros, mas não, eu não sabia que essa fantasma existia aqui. Talvez era ela que ficava fazendo os barulhos à noite e ela era os vultos que eu via. Eu achava que aquilo era normal por causa que eu sou uma assombração, mas eu estava errada. Ai, meu Deus. O que nós faz? O que nós faz? Ai, gente, eu vou dar um piripaca e vou dar um desmaio aqui. Acharam que conseguiram escapar, né? Ai, ela de novo. Vem, gente. Vamos fugir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, vou dar um companheiro de novo. Gente, nós precisamos sair daqui. Nós precisamos sair daqui. Pônei do banheiro, alguma sugestão? Ai, eu estou tão tensa que eu nem consigo raciocinar direito. Ai, acho que eu vou voltar para o espelho. Ei, é isso. Você não pode teletransportar? É verdade, você pode teletransportar. Tem razão. Eu estava tão tensa que eu não consegui raciocinar direito. Ai, meu Deus do céu. Nossa, como eu sou distraída, né? Poderíamos ter lhe transportado. Uma coisa que fosse fácil, né? Para transporte exige muita magia. E no meu caso, eu estou tão tensa nesse momento. Eu estou correndo tanto que a minha magia está desgastando. Eu estou sem ar. Mas nós podemos tentar. Então anda depressa, porque essa é a nossa única esperança. Mas acontece que o meu teletransporte para espelhos, eu vou usar mais que o dobro da minha magia para teletransportar vocês junto comigo para um espelho para que possamos sair daqui. Então faz isso logo. É, queridas, precisamos sair daqui antes que aquele fantasma volte. Tarde demais. Já voltei. Ai, 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 vai logo. Pônei do banheiro. Vai! Estilo banheiro. Juntos do teletransporte para espelhos. Ai, meu Deus. Elas fugiram. Ai, mas eu ainda vou pegá-las. Eu vou pegá-las. Ai. Nós estamos dentro do espelho? Sério? Ai. Ai, meu Deus. Nunca imaginei que um espelho seria assim. Hã? Que massa. A gente está dentro de um espelho. Ai, meu Deus. Eu estou exausto. Eu usei muito chave. Macra nesse meu jutsu. Ai. Ué, não era magia que você usava? E que ela é transporte? Eita, já está confundindo o nome dos trens, hein? Pônei do banheiro, faça uma forcinha. A gente não pode ficar aqui dentro do espelho, né? Nós saímos da casa mal assombrada. Mas agora a gente tem que voltar lá para o pônei vir o normal. Ai. Ai. É que eu usei o quádruplo da minha quantidade de magia. Porque eu tive que trazer vocês junto. Eu acho que você está exagerando. Porque como que você faz para levar os pôneis para dentro do espelho quando eles te invocam? Ai, eu vou ter que explicar mesmo. Acontece que quando eles me invocam, eu ganho mais poder. Isso me fortalece, sabe? A vida de assombração. É uma coisa toda. Tem que ir na escola de assombração para aprender esse tipo de coisa, meu anjo. Porque quando eles me invocam, eu ganho mais força e mais poder. No caso de vocês, vocês nem me invocaram. Então, né? Aí já fica difícil. Entendi nada. Mas com força de vontade, você vai levar nós para o pônei vir. Anda depressa, pônei do banheiro. Ai, tudo bem. Vamos sair logo. Porque senão pode ser perigoso vocês também ficarem aqui dentro. Vamos lá. Estilo banheiro. Jutsu teletransporte para fora do espelho. Saímos de dentro do espelho. E também saímos da casa mal-assombrada. Deu certo. Cadê a Apple? Cheguei. Ai, meu Deus. Bom, mas acho que deu certo, né? Usei muita magia, mas acho que deu também. Agora precisamos sair daqui o mais rápido possível. Vou ter que achar outra casa para eu ficar. Isso mesmo. Temos que sair o mais rápido possível daqui. Não tem importância se a gente perdeu o desafio ou não. Mas é para o nosso bem e para a nossa segurança. Isso. Vamos logo. Meninas, se vocês quiserem, podemos ir dormir lá na minha casa. E você também pode ir do banheiro. Lá tem espelho e banheiro mesmo. Já está no papo. Pode deixar que eu vou querer ir sim. Então vamos. Isso. Vamos. Vamos. Ai, eu estou tonta. Estou tão cansada. Eu também. Ei, esperem. Hã? Eu vou pegar vocês. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E vai lá no meu outro canal, do Luliharit Games. Link na descrição. E me siga lá no Instagram, que é arroba Luliharit. E hoje uma hora bem especial para duas inscritas. Para Rainbow Dash Edits OFC. E para Lara de Fortaleza. Beijos. E um beijo a todos vocês. E tchau, tchau. Até a próxima.